Também saber, na sua análise, como é que você tem visto a chegada de Sérgio Moro nesse cenário. Ele, desde a filiação ao Podemos, vem fazendo campanha, vem subindo nas pesquisas de intenção de voto. É um alvo muito forte, claro, do PT, por causa da toda a história relacionada ao Lula. No entanto, ele vem retirando votos de Bolsonaro e alguns analisam até que ele possa chegar com mais facilidade ao segundo turno, contra Lula. Como é que você analisa essa candidatura de Sérgio Moro? E ele pode ser um problema maior para Lula do que Bolsonaro? Fabílio, primeiro, como cientista político, vou colocar que há espaço no Brasil para uma terceira via. Há um conjunto de eleitores, isso é numericamente significativo, que não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Aliás, isso é um fenômeno que não é novo. Na última eleição, nós tivemos também esse fenômeno entre Haddad e Bolsonaro, embora a polarização estivesse mais forte, com o Ciro Gomes. Nas duas eleições anteriores, 2014 e 2010, a Marina Silva fez 20% dos votos no primeiro turno. Então, em primeiro lugar, há um espaço para uma candidatura, ou mais de uma candidatura, que defendam posições de rejeição à polarização, digamos assim. Agora, a posição do Sérgio Moro em si, para mim, representa um empobrecimento do debate político no Brasil. Porque, veja, pode-se concordar ou discordar do Lula, mas o Lula tem ideias sobre o Brasil, sobre economia, sobre políticas públicas, sobre relações exteriores. Pode-se concordar ou discordar do João Dória, mas ele tem posição sobre as coisas. Pode-se discordar ou concordar do Ciro Gomes e até do Bolsonaro. Agora, que posições tem o Sérgio Moro, a não ser a brilhante ideia de criar um tribunal penal exclusivo para a corrupção? Quais são as posições do Sérgio Moro sobre política externa? Quais são as posições do Sérgio Moro sobre política econômica? Quais são as posições do Sérgio Moro sobre a reforma fiscal e tributária? Sobre o cumprimento das metas fiscais? Sobre o câmbio? Ou seja, é um mistério. O Sérgio Moro é um personagem da política brasileira, que surgiu no marco da Operação Lava Jato, depois foi guindado à condição de ministro, ainda com muita popularidade. Depois, os seus crimes foram revelados, vão ser julgados ainda em algum momento, pela Vaza Jato. E, nesse momento, o sujeito se apresenta como uma opção para governar o país. Eu vejo a posição do Sérgio Moro e a sua força, nesse momento, como expressão do empobrecimento do debate de ideias no Brasil, que levou à eleição do Jair Bolsonaro e que deve ser frontalmente combatido. O pessoal, por exemplo, vai fazer questão de travar esse debate com a sociedade brasileira para demonstrar que o Sérgio Moro, quem foi ministro da justiça de um governo de extrema direita, não é alternativa para o Brasil.